Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo e hoje eu vou falar um pouco sobre amigo espiritual, anjo da guarda, anjo guardião. Quem é um amigo espiritual? O que eu posso dizer a você é que você tem pelo menos um amigo espiritual, que ele está com você desde o início dessa sua existência, ou até antes, mas com certeza desde que você estava na barriga da sua mãe, ele estava já te acompanhando, te protegendo, velando por você. Você conhece ele de outras vidas, provavelmente, ele é um espírito que deve ter um grau evolutivo um pouco maior que o seu, que essa é mais ou menos a base, claro que existem exceções, se o espírito for da mesma qualidade, do mesmo grau evolutivo, ele também pode trabalhar nessa função. Ele te conhece muito bem, talvez melhor que sua mãe, ele tem uma ligação muito forte com você, porque ele sabe de onde você veio, para onde você vai, quais são os seus medos, o que você passou, quem você era em outra vida, quem você era há mil anos atrás, as suas provas, as suas expiações, tudo que você tem que passar por essa vida. Ele sabe, resumindo, tudo, de onde você veio e para onde você vai, que é o mais importante. E ele está aí exatamente para te auxiliar, te consolar nas horas difíceis, te dar bons conselhos, ajudar com bons pensamentos, intuir soluções e alguns problemas que você, às vezes, está passando dificuldades, essas coisas. Esteja você em um parque do outro lado do planeta, na lua, na tua casa, no teu escritório, no meio da rua, tem pelo menos um espírito, que é esse espírito, esse amigo espiritual, esse anjo da guarda, esse protetor, te auxiliando e velando para você, sempre, sempre, em qualquer lugar. Claro que a gente tem vários outros amigos espirituais, alguns tem vários, outros não tem, em varia, mas um pelo menos, eu garanto para você que todo mundo tem, porque eu vejo, inclusive, eu já tive diversas experiências, porque sempre que eu vou ajudar alguém, utilizando a mediunidade, vem o amigo espiritual daquela pessoa, o amigo ou os amigos, e me fala e me relata as coisas, fala assim, olha, esse rapaz aqui, ele precisava conviver com a filha dele, resgatar, mas ele não está fazendo isso, então, conversa com ele, tudo, olha, você precisa pedir para ele orar mais, as pessoas me pedem, os espíritos me pedem, na verdade, e é bem normal isso mesmo, então, às vezes, eu estou até desistindo de ajudar alguém, porque eu já tentei, o cara não vai para frente, e os espíritos amigos dele, vem, me pedem, fala, por favor, mais essa vez, faz isso, faz aquilo, e eu vou ajudando, do jeito que dá, claro, mas só, isso só depende da pessoa, né, depois que a gente faz a nossa parte, depende da pessoa, todas essas informações, que eu estou contando aqui, estão nos livros, da codificação de Allan Kardec, eu tive algumas experiências, também, um pouco diferentes, eu vou relatar uma, existem guardiões, amigos espirituais, né, de médicos específicos, mentores, então, sempre no médico, sempre tem um, pelo menos, que está lá ajudando ele, aí, outro dia, eu fui no médico, entrei, sentei, eu vi um espírito bem bonito, pensei, hum, um espírito, né, iluminado, aí, ele virou para mim, e falou assim, olha, mentalmente, né, eu gostaria, que você falasse de mim, mas eu não quero, que você fale, que tem um espírito aqui, porque ele não acredita, e ele vai achar, que você está ficando doido, e não vai dar bola, então, eu queria que você falasse, só um pouco da mediunidade, tudo, aí, eu fui e falei isso, dessa vez, para o médico, na segunda vez, ele falou, agora, eu gostaria, que você falasse um pouco mais, eu falei, mais um pouco, na terceira vez, o espírito, já tinha me falado, que na realidade, o médico, praticamente, incorporava, então, ele recebia, tanta intuição, ele, ele era tão influenciado, por esse espírito, que o espírito, queria, com essa instrução, que aumentasse, a ligação entre eles, para que ele pudesse, vamos dizer, auxiliar mais, porque para o espírito, não faz diferença, se ele sabe, que ele existe, ou não sabe, se ele é espírito, ou se ele é católico, para o espírito, para o bom espírito, não faz diferença, a religião, nem nada, faz diferença, o que ele está fazendo, se o médico, está indo bem, está fazendo certo, não vai fazer diferença, ele saber da existência dele, ou não, mas, se é possível melhorar, ele vai pedir, para que eu faça, esse tipo de trabalho, aí, uma vez, ele pegou, e falou assim, hoje, você pode falar, aí, eu fui e falei, 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 e falei para ele, olha, o que eu posso fazer, é fazer uma cirurgia espiritual, que a equipe está aqui, aumentar a sua mediunidade, e você vai ter uma melhor, troca de informação, com esse espírito, ele aceitou, eu fiz a cirurgia espiritual, não voltei mais no médico, mas, eu perguntei para o espírito, depois, ele me disse, que está ficando cada vez melhor, existem também, protetores de regiões, então, por exemplo, existem de regiões, de religiões, de lugares, de países, claro, que eles nunca estão ligados, ao orgulho, por exemplo, ah, eu sou desse país, então, eu sou, eu tenho orgulho, por causa disso, não, são protetores, na qualidade, de auxiliadores, de auxiliar, o povo, por exemplo, Gandhi, desencarnou, e está lá no mundo espiritual, na Índia, auxiliando os indianos, Bezerra, desencarnou, e está aqui no Brasil, auxiliando os brasileiros, mais ou menos, dessa forma, mas também, um centro espírita, muito bom, vai ter um guia espiritual, que é o responsável pela casa, uma igreja, por exemplo, vai ter, boa, vai ter um espírito, responsável, para aquela casa, para aquele trabalho, isso sempre existiu, por isso que no passado, achavam que os deuses, eram, tinham vários tipos de deuses, para vários tipos de coisa, que na verdade, eles viam os espíritos, porque a mediunidade existia desde sempre, né, é uma faculdade orgânica, eles viam os espíritos, e atribuíam a deuses, então, por isso que, na época antiga, né, do Egito, os gregos, eles sempre atribuíam a vários deuses, porque eram, na realidade, espíritos, que auxiliavam aquele povo atrasado, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito legal, mas, se você não ficar em boa vibração, você não ouvirá o seu amigo espiritual, não interessa, se ele é super amigo espiritual, porque ele, por ser um bom espírito, porque não existe amigo espiritual inferior, que quer o mal, só existe os que querem o bem, ele está em um grau, em um grau de vibração, e você, para poder ouvir as intuições dele, as ideias, até para receber o auxílio, você precisa estar em um grau semelhante, então, por isso, tem que estar bem, tem que fazer oração, fazer evangelho, fazer a parte boa, ser um bom cristão, se você estiver nessa vibração, você vai trocar ideias, sempre com ele, mesmo sem perceber, vai receber aquela intuição, vai receber o consolo, vai receber o ânimo, por aí vai, todas as diversas funções, que esse grande amigo, porque esse na verdade, é realmente um amigo, pode fazer para te auxiliar, curta esse vídeo, se você gostou, é claro, siga nosso canal, compartilhe, e muito obrigado pessoal, que assim seja.